Olá, tudo bem? Jogar de Chaco, Today the Father is Online Você é a piada aqui! Mano, a primeira do dia provavelmente eu vou jogar mal, tá ligado? Chaco ainda da IK ou a Riot já nerfou? Vou testar O vídeo de hoje vai ser Chaco da IK ou a Riot já nerfou? Nossa, o primeiro game da semana, pode crer, velho Bom, guys, eu vou jogar LOL até eu ficar triste, né? Porque esse jogo ele não vai me permitir ficar feliz o dia inteiro, né? Uma hora ou outra eu vou ficar triste Aonde eu moro? Moro na minha casa Se não nerfarem o Chaco, vocês estão ligados, né, velho? Se não que vem, vim pimenta top 1 Ela insertou blue, rapaziada O Kong já tá no bot, o bot também, ó, ela insertou blue Como eu sei que ela insertou blue? Porque ela pediu lixo, né? Se ela pediu lixo, ela insertou blue Significa o quê? Que ela vai fazer blue sapo red O que significa o quê? Significa que eu tô um passo à frente dela Porque eu já sei onde ela começou e o que ela vai fazer Aí o que eu preciso fazer? Alinhar a gameplay e matar o bobo, velho Deu aquela critada, botou a box, 200 de vida, ela finaliza aqui, ó Ela pode invadir, ó Ó, ó, beleza Se ela fez blue e red Ela vai tá no red agora, terminando Se ela não fez Bom, ela não viu meu ar de família Morreu Ó o Thunderlord Mano, se eu desse outro ataque, ela morria Cara, ela pode dar a volta Ou ela vai... Tá aqui Ela fez blue sapo E chegou no red Pô, aqui ele já faz rápido O que acontece? Exatamente Não acontece nada Mas vamos que vamos Vai ter tempo que eu não jogo logo Que eu tô fazendo até uma leve explicativa Quem tá assistindo, mano Vocês tão bufados Parabéns aí, rapaziada A Wave ficou ruim Então o que ela vai fazer? Ela já vai puxar a Wave pro top dela, né? Já vai deixar a Wave daquele jeitão Só que, infelizmente, eu não pego ela, não Mas eu acho que ele pega, hein? Vai lá Bom, rapaziada Já tô forte Faço o que eu quiser no mapa Ganco quem eu quiser Temos o trek da Kindle Ele tá na galinha ali, ó Passando a fome Agora eu vou jogar pros objetivos Sempre que eu não tiver objetivo Eu mato um tonto É assim que joga LOL Ó, o ladão já tá ali no dá, né? Hoje eu não marquei aula Eu marquei palestra Uma coisa interessante do Chaco, rapaziada É que você nunca vai fazer dragão Antes do nível 6 Se você tiver ganhando o jogo Quer dizer, você pode até fazer Todo mundo forte da lixa Aí tem aquele seu suporte Que quer que você perca tempo E tome dano Você nunca vai fazer, mano Sempre upar nível 6 antes Tá ligado? Rapaziada, que estiver vendo a live Por gentileza Se vocês puderem utilizar o chat aí Pra xingar o streamer Pra fazer pergunta Pra conversar entre si São todos convidados, hein? Ó, já vou dar aquele ganho aqui no bot Aqui, ó Naquele jeitão maroto Aqui, ó O cara já gastou o rio Vai virar e virou E eu joguei bem mal Ó, já vou dar aquele ganho aqui no bot Aqui, ó Naquele jeitão maroto Mas tá lá Prolei, mas A ideia foi boa Devia ter ido fazer o drag mesmo O melhor build pro Chaco Amigão, a melhor build pro Chaco Você vai ver em primeira mão Aqui na live do Pim Pimenta Já pode até ver nos itens Que eu tô buildando E fazer igual aí na sua casa Rapaziada, uma parada também Que eu gosto de utilizar, mano Você que tá assistindo a live O vídeo Tá tendo contato com esse conteúdo De primeira Primeiríssima qualidade Cara, não jogue LOL Por diversão Jogue LOL Pra deixar os outros putos Tá ligado? E juntos, unidos Se todo mundo jogar LOL Da mesma maneira que eu Deixaremos o servidor Muito mais divertido E com pessoas tiltadas Tiltados Fez a barba Sim Padrão, né papai? Mono Chaco, né? Você aí também Que quer ficar bonito Elegante Melhor autoestima Vire Mono Chaco E todos comprovam Que jogadores de Chaco São mais felizes Portanto, são mais bonitos Ó, aqui eu provavelmente Vou me matar Minha Lux Tá na Disney, né? Opa Maravilha Abertamos a poça Cara, eu tô meio LOL Mas aqui a gente tá top E o bot dos caras É meio pão Gostou o gosto, hein? Tá lá Ó lá como ele foi Ó lá Ó lá, ó lá, ó lá Pim Pimenta Uh! Procou o raio na box Sabe tudo do League of Legends Pim Pimenta Há 23 anos Pra um Brasil Ó Tem um feijãozinho aqui pra nós Curou, curou, curou Peguei Vai tá um Quem que é o original? É isso aí Chuta não Se eu ver sub Quais são as vantagens Que eu recebo Se me convencer do sub Buff peliano Buff do amor Faculdade TCC Desconto na Red Dragon Não ver ad Emote Ícone Tudo do bom e do melhor Aí, ó É felizada Da melhor forma Vou deixar o Arnaldo ser feliz Vou dar recall Fechar o item E bot Matar os dois Aí, ó Fechou a garra Fechou a bota Comprou a picarreta Que dá mais AD Vai Brasil Só vira o sub Se ficar gato igual o Pimp Sim Subizada no Pimp Dá o buff Dá beleza É, rapaziada A galera do Cebolão Deveria agradecer o Pimp Por não participar Se eu estivesse lá Com o meu Chaquinho Vai, ajuda mais, hein Ai, 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 ai Ok, amigão Aqui ainda a gente ficou maluco, hein Ó lá Como ele vai Pimp e Pimenta O dano O dano Berço 2021 Eu só digo uma coisa O ano é do Pimp e Pimenta Já manda no grupo da família Já pra galera colar na live aí E assistir Ó Monossona Monossona gameplay aí, ó Seja que joga de Sona Parabéns Eu vou lançar o drag aqui Onde eu aprendi a jogar de Chaco Em casa Todo dia eu abri o LOL Jogava Aí teve uma hora que eu Fiquei bom Sucumbou Salve Pimp e Pimenta Ó, o cara mandou um salve Já foi pro YouTube Olha lá A meta desse jogo aqui, guys Além de ganhar Vai ser fazer a Sona se divertir bastante Tá? Se eu perder E a Sona se divertiu Já tô feliz Já Essa Sona aí é bem boa Para o BD, Jim W, W Boa, parou Flechou, hein Valeu, tô ainda Pegue o bobo e leve o tonto Essa aqui Esse terceiro drag Ele tem um nome Muitas pessoas não sabem Mas chama Soul Point Significa que é o dragão O terceiro dragão Nada mais, nada menos O dragão que dá acesso a algo Você tem alguma dica Para esrobarar o jogo Jogando de assassino? Tenho Faço objetivos e não trole É uma dica simples e eficiente Guys, vocês viram que eu tô trolando, né? Eu fechei dois itens E esqueci de fechar o mais importante O Fulgor Que eu vou fechar agora Faz uma semana que eu não jogo LOL E o LOL é que nem bicicleta, né? A gente não precisa do primeiro game Para aquecer Igual outros streamers Ou jogadores, né? A gente aquece tiltando os caras já Vai aqui, ó Tá ligado? Pai, a gente podia acertar uns tiros, né? Boa, work Maravilha Maravilha Olha só que time maravilhoso É só fazer o Baron agora Tem quatro vivos Faz Baron Tem quatro vivos Eles não tem jungle Bora, família Dá TP a troques Bora, amigão Ajuda a fazer o Baron Boa Maravilha Bom, como vocês podem ver A Sona já quitou E foi chorar no banho, né? Nessa altura de game Eu já tô com meus itens cores Tomeu Dorme, neném Ó, último drag Um minuto Só esperar e ganhar o jogo A Sona já foi chorar, já A eleição que eu aprendi Naquele game, guys Que eu vou trazer pra 2021 É que eu não vou ter piedade De ninguém, velho Eu vou zoar tudo e todos E quem ficar pela frente Será tiltado e amassado Porque a nossa comunidade É muito tóxica Tão ganhando, tão feliz Tão perdendo, tão dando rage E é exatamente por isso Que esse é um dos motivos Pela qual eu jogo LOL Não para me divertir E sim para deixar as pessoas Putas, tiltadas e pistolas Seu toxio da porra Você acha isso bonito? Porque nós sim Tiltar não já já tem mais Aqui, ó Eu só quero que o cara Eu só quero que o AD Carry Tenha essa diversão No final do dia, tá ligado? Que a pessoa que entra na minha live Não entre e pergunte Ai, Pimp Chaco, o tanque tá viável? Chaco, a P tá viável? Mano, o bagulho é botar os caras Pra dormir, fi Dar os PDLs Em prol da minha causa Dormiu Dormiu de novo Chaco, o tanque tá viável Não, mas valeu pelos PDLs Vladão A Ashe se divertiu nesse final de game aqui ou não? Vitória Primeira do dia pra aquecer No LOL aqui O Vladão tiltou, né? Porque eu vim Mas tudo bem Ação comercial Gostaria de agradecer imensamente Todos que estão presentes na live Sejam todos muito bem-vindos Tamo junto O Vladão já deu aquela tiltadinha Com Pim Pimenta Bora, rapaziada Que eu vou jogar LOL Até eu ficar triste com esse jogo Por enquanto eu tô Tô feliz Tô feliz Por enquanto Tô feliz